Bom dia, bom dia galera, bom dia pra quem não me conhece, quem chegou novo no canal agora, meu nome é Jair José Pereira, eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça, pertinho de Genebra, 60 quilômetros de Genebra, na cidade da capital olímpica. Bom galera, quem tá acompanhando a série de vídeos aí ou quem não tá acompanhando, dá uma olhadinha na playlist aí que eu vou colocar esse vídeo aí, é a playlist chama-se Lausanne Bruno Mori, são lugares aí que eu saio passear, saio conhecer, faço vídeo de paisagem e vou mostrando pra vocês aí os lugares e as paisagens. A gravação tá sendo feita após o vídeo né, pra ficar uma gravação mais bonitinha, mas porque quando a gente tá dirigindo ali é muito tenso, tem que tá prestando atenção em outras coisas e acaba às vezes se desconcentrando um pouco. Aqui estamos no Vale de Aniver, no Cantão do Valé, pra quem não conhece a Suíça é dividida em cantões, cada cantão regida tem suas próprias leis, seus próprios costumes, são bastante semelhantes um com o outro, mas varia muita coisa uma da outra. Então esse cantão seria como se um estado, estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa assim, é o Cantão do Valé, onde a gente subiu, se vocês acompanharam a série, esse aqui eu acho que deve ser o décimo segundo vídeo, vai ter ali em cima na descrição o asterisco décimo segundo, se não tiver enganado. E tem a playlist onde estão todos esses vídeos aí. Eu tô ansioso pra passar todos esses vídeos aqui e postar o vídeo da festa que eu fui, a festa medieval, a maior festa medieval da Europa, a festa medieval de Sainte-Russane, pertinho da França, que a gente foi. Tem vários vídeos lá, só que não dá pra postar tudo, porque senão atropela o vídeo, tem gente que não entra todo dia na internet, tem gente que não vê todo dia o YouTube, então eu tô pondo todo dia um vídeo e tá quase chegando já essa série final. E se eu pôr todo vídeo grande, olha que bonito essas casas, se eu pôr todo esse vídeo grande, tipo vídeo de uma hora e meia, duas horas, eu acho impossível um ou outro que vai assistir tudo. Vídeo no YouTube tem que ter uma coisa muito atrativa, pra que a pessoa assista mais que dois minutos, três minutos. Então, na maioria fica vídeo perdido no limbo e pra mim o que importa é eu mostrar, pra quem tem interesse um pouco dessas paisagens da beleza da Suíça, mas na maioria das vezes esses vídeos ficam perdidos, porque nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo curte esse tipo de vídeo. A maioria dos vídeos que dão bastante bop no YouTube são vídeos de engraçados, piadas, desgraças, né? Tipo, incidente, gente morrendo, gente se queimando, gente se ferrando, tudo que é lado. E mulher, né? Mulher dançando, com calcinha, menina em piscina, essas coisas aí a galera, a maioria gosta, né? Que é um público já diferente desse público que gosta de assistir e ver paisagem. Mas o que eu tenho pra oferecer pra vocês é mostrar um pouco dessa parte da Suíça, dos lugares onde eu viajo, onde eu passo, onde eu vou passear. É o meu dia-a-dia, não são vídeos instrucionais, não são vídeos com foco nenhum em nada, são vídeos simplesmente do meu dia-a-dia, não tô aqui ensinando ninguém. Às vezes a gente fala alguma coisa que aprende no decorrer da vida, mas são vídeos esporádicos de paisagem. Então, as visualizações são muito poucas e pra mim também não tem muito, assim, como se diz, forçar alguém a assistir esse tipo de vídeo. Porque são vídeos que não tem conteúdo engraçado, não tem conteúdo de mulher pelada, não tem conteúdo nenhum, é só paisagem mesmo e eu falando essas bobagens em cima dos vídeos. Então, quem gosta, curte, quem não gosta, tem a opção também de não assistir e procurar outros canais. Essa é a democracia do YouTube e é a liberdade de você poder escolher outros canais. Aconselho, ou seja, eu animo as pessoas a assistirem, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e nunca sabe onde a gente vai estar amanhã. E como todo mundo sabe que conhecimento não ocupa espaço, sempre que você aprender um pouquinho de qualquer coisa, seja até catar um papel no chão que você aprendeu com alguém, isso acaba te ajudando em futuras caminhadas na vida. A gente aprendendo a ser humilde, aprendendo a ter um bom caráter, firmeza, você acaba aprendendo muita coisa, às vezes em pequenos detalhes. Recebo até hoje vários e-mails, várias mensagens de pessoas que disseram que aprenderam muito com meus vídeos nas estradas, os vídeos que eu fazia de caminhão e eu fico muito feliz com isso, por estar contribuindo de alguma forma até hoje com os vídeos que estão arquivados no YouTube no meu canal. Se você não curte muito o vídeo desses recentes que eu estou aqui na Suíça, você tem a opção de procurar um outro canal ou você também tem a opção de procurar vídeos antigos meus. Tem muitos vídeos. Eu tenho certeza absoluta que algum deles vai suprir o que você gostaria de ver. É claro que em evidência todo mundo gosta de ver alguma coisa mais atual, mas se você gosta ou tem um foco de alguma coisa sobre dica de estrada, sobre vida na estrada. Como eu passava o meu dia a dia nas estradas, tem vídeos de vários locais do Brasil, encontrando amigos. Eu tenho uma série de playlists ali com vídeos instrucionais, vídeos de carga, vídeos de manobra, vídeos de acidente, vídeos de vários vídeos. Eu tenho certeza que se você não curtir esse ou esses vídeos aqui da Suíça, nessa série, você pode procurar aí nas playlists que você vai encontrar muitos vídeos que você não assistiu e que vão te servir para alguma coisa, quem procura um foco de aprender alguma coisa sobre a estrada. Eu fico contente porque a minha vida mudou bastante, mudou para melhor. Tenho vivido de uma forma diferente do que eu vivia, trabalhei muito, mas estou contente pelo que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido até agora. Bom, vamos curtir um pouco a paisagem, deixa eu falar um pouco dessa paisagem. Essa estrada aqui é bem estreitinha e muito sinuosa. Eu caracterizei ela como uma estrada da morte porque tem cada curva muito fechada. ela fica super alta, é um Alpe suíço, olha como ela é enfeitadinha com essas flores, olha essa curva gente, é muito fechada. E é no Alpe, são Alpes suíços, não são aqueles Alpes lá da Suíça alemã que são muito mais altos, Suíça italiana, também tem Alpes muito maior. Mas aqui é o Vale d'Inver, que é o Valé cantando o Valé, também tem muitos Alpes. Inclusive, quero agradecer aí o inscrito com o pseudônimo do Sr. Willis, o Paulo Félix também, que está sempre acompanhando esse induzido, a contribuição, embora eu tenha já conhecimento da não notícia porque saiu aqui no jornal que eu pego todo dia 20 minutos, né, Vantminit, que é o jornal de gato aqui, sobre um casal, né, que se perdeu aqui na região do Valé e há 75 anos atrás e acabaram os corpos deles sendo encontrados agora recentemente em perfeito estado. Era um casal, ela parece que era professora e ele era sapateiro e eles tinham ali os rebanhos deles, das oveias, essas coisas. E nessa época, da época de guerra, de Segunda Guerra Mundial, essas coisas da vida toda, eles inclusive foram encontrados com roupas, característica dessa Segunda Guerra, ela vivia o tempo todo grávida e não ajudava o marido no serviço do dia de ir para buscar as cabras, buscar o rebanho nas montanhas ali, né, na época do inverno, porque ela sempre estava grávida e isso impossibilitava dela subir esses alpes aí para ajudar o marido dela. E nesse dia, dado o momento, ela resolveu ir ajudá-lo, o marido, que era sapateiro e eles tinham esse rebanho, resolveu ajudar ela a ir buscar o rebanho e acabaram caindo numa fenda, uma fenda na neve, que então tem ali, embora eles tenham um bastante conhecimento do local, mas a neve cobre tudo e às vezes dá um deslocamento de gelo de uma parte para outra, acaba formando verdadeiras armadilhas. Esse casal, eles caíram nessa fenda e morreram dentro da fenda e ficaram congelados. Como todos sabem ou se não sabem, aprendem, os corpos congelados permanecem intactos, como tem até hoje corpos no Everest, que é a maior montanha do mundo. O Everest fica onde mesmo? No Tibete, né? Acho que é no Tibete, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Igual me deu um branco, né? Então, como até no Everest tem corpos de alpinistas e aventureiros que estão mortos e congelados lá há 30, 40 anos. Inclusive, alguns corpos são utilizados para demarcar trilhas para os aventureiros que procuram naquele lugar. Esse corpo desse casal foi encontrado dentro dessa fenda porque agora, com esse superaquecimento e tal, houve um afastamento desse glaciar e houve um afastamento da fenda e eles estavam fazendo uma perfuração lá, alguns trabalhos, algumas manutenções lá e acabaram encontrando os corpos deles. A filha deles subiu durante muitos anos a montanha para ver se acabavam encontrando eles e nunca ninguém soube o que aconteceu até o momento desses dias aí, essa semana passada. Agora vou fazer um enterramento digno. Ela quer enterrar a mãe de branco, como ela sempre quis. As buscas na época foram feitas durante dois meses, incessantemente, várias vezes e nunca foi descoberto aonde que eles estavam porque caíram em uma cratera de um glaciar, que é uma montanha de gelo. E agora, depois de 75 anos, foram encontrados os corpos deles. Essa notícia aí repercutiu bastante aqui na Suíça, né, por se tratar de uma coisa bem diferenciada do cotidiano do dia a dia. E como tem amigos meus no canal aí que estão inscritos e acompanham as coisas aqui, acabaram comentando que é o caso do senhor Willis, que é o pseudônimo aí, e o Paulo Félix também. Tem vários outros detalhes também que envolvem toda essa morte desse casal, mas é uma parte principal é dessa aí. Então, resumindo, gente, esses vales aí, como vocês estão vendo agora, é verão, né? É tudo muito bonito, tudo muito verde, tudo muito acessível. Sendo que no inverno isso vira tudo neve, altíssimo. E quando aqui, onde eu moro, em Los Angeles, já não tem mais neve, tá sol, aí ainda permanece camadas espessas de neves e alto, porque é um lugar de muita altitude. E a gente está no hemisfério norte, e esses lugares demoram demais pra descongelar, faz muito frio no inverno. E neve, como você pode buscar no Google, imagens desses lugares na época de inverno. Tem várias estações de esqui, tem vários esportes radicais, tem vários tipos de tudo, desperta de inverno nesses lugares. São muito bonitos, só que são muito perigosos, tem que saber o que está fazendo, ter conhecimento do que faz, porque senão você acaba se perdendo, acaba até morrendo, como tem muitas pessoas que morrem nesses vales, nesses alpes, se aventurando na época de inverno e até mesmo no verão. Tem que ter uma orientação muito perfeita, tem que ter conhecimento de tudo que vai fazer. Existem previsões de tempo com precisas na Suíça, que alertam sobre avalanche, sobre vendavais, sobre chuva. E são muito precisos, muito precisos mesmo. Então, eles também têm a gendarmeria, a polícia, a guarda de resgate, que interdita lugares que possuem risco de avalanche, etc., em época de inverno. Porque são lugares que, olha, vocês estão vendo o ciclista aí na frente, só gostam de subir, de bicicleta, aventurar, mountain bike, né, que eles falam. Tem muitas trilhas de mountain bike. É muito gostoso você apreciar essas montanhas na época do verão. E tem a beleza do inverno também, que eu gosto e acho muito bonito. Só que para subir, essas alpes têm que estar preparadas, como eu já falei em vídeos anteriores, com cavos 4x4, com equipamentos especiais. E estar preparado para qualquer situação de emergência, com corrente, lanternas, barracas, etc. Mas muita gente se aventura no inverno, justamente para ver a beleza do inverno nos Alpes Suíços. Mais um ciclista, se encontra muito, muito, muito ciclista. E no inverno você encontra muita gente vindo fazer esportes de inverno Alpes. O lugar é bonito, é paradisíaco. Para onde você olha, tem uma foto. Para onde você olha, você vira a câmera, você acha uma paisagem, acha algo bonito. Espero que vocês gostem e vão acompanhando. Está chegando já quase o final dessa série, desse retorno. A gente esteve na barragem de Moari, no cantão do Valé, no Vale do Aniver. E agora eu estou retornando, estou indo lá para Lauterbrunny novamente, porque eu esqueci uns negócios lá no hotel onde a gente ficou antes de voltar para cá. É muito perigoso aqui cair também, pedregulho de cima da montanha. Tem várias placas avisando. Então está quase encerrando essa série de vídeos. Vou ter o retorno da gente voltar lá para Lauterbrunny, onde tem aquela cachoeira. E no sábado estava muito feio lá no neblado, mas agora no domingo vocês vão ver um show de imagem inacreditável nos vídeos. Espero que vocês acompanhem, dêem um joinha, clique, comentem. E por falar em comentário, ao mais inglês. Quando você comentar alguma coisa, ou perguntar, volte lá para você ver, eu estou respondendo tudo. Quando eu vejo que é uma pergunta legal, interessante, eu estou respondendo. Se você pergunta ali no comentário qualquer coisa para mim, e acha que eu não vou ver, é engano seu, porque eu estou vendo. Eu estou vendo todos os comentários. Eu estou clicando, agora a gente tem opção de clicar um coraçãozinho no lado da pergunta ou do comentário. Então você pode voltar lá, ou você vê no seu e-mail que eu vi o seu comentário. Então, não cito às vezes o nome, porque são várias coisas. Também vai ficar bastante maçante, ficar falando o nome do tal, o João, o Pedro, o Antônio, o Fá. É legal, mas fica enjoativo e maçante. Mas eu estou lendo todos os comentários, todas as críticas e perguntas. E você tem a opção de assistir e não assistir os vídeos. Achar um outro canal, se você não gostar. Mas você também tem que levar em consideração o esforço que eu faço para fazer vídeo, de mostrar e contar alguma coisa para vocês. Olha, cavado na rocha aí, ó. Muito, muito, muito legal essas paisagens. Vamos continuar, que eu estou louquinho para postar os vídeos lá da festa medieval, a festa de Santursano. Parece que a gente voltou no século XI, século X, muito legal, muito bacana. E vocês vão curtir demais os vídeos da festa lá de Santursano, lá no cantão do Jurá, que é outro cantão. Tá bom? Dá um joinha no vídeo, clica em gostei, comenta, pergunta, faz o que você quiser aí. Só não esqueça de dar um joinha, que é muito importante para a gente fazer vídeo, isso para ficar aparecendo nesse universo oculto do YouTube. A gente não ficar no esquecimento aí, tá bom? E comenta, pergunta o que você quiser. E compartilha, e conhecimento nunca animais. Um abraço do Jairzão aqui da Suíça. E vamos, vamos. Logo, logo eu vou passar outro vídeo aí. Dei uma paradinha aqui para soltar os cachorrinhos para fazer xixi, ó. E aí eu vou seguir, daqui a pouco vai ter o outro vídeo aí. Todo dia eu estou postando um vídeo novo, diferente. Acompanha que vai ser legal. Vai na playlist, vai no final do vídeo. Tem a telinha aí para vocês verem, clicar nos vídeos sequentes. E aí Obrigado.